A Fazenda Experimental da FUNEC sediou na última semana um curso de drones para fins agropecuários. A qualificação foi oferecida pelo SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Hoje nós oferecemos aqui para que o produtor possa fazer monitoramento da sua lavoura, que ele possa fazer monitoramento do seu gado, da sua propriedade, aprenda a manusear com segurança os locais que são permitidos para voo, como é que faz, quais as operações e é um básico para os demais cursos que é oferecido nessa parceria do sindicato com o SENAR. Participaram do curso produtores rurais da região e outros profissionais das ciências agrárias. Alexandre é engenheiro ambiental e viu na iniciativa uma oportunidade de aperfeiçoar seus conhecimentos. Cada dia mais os produtores, pequenos produtores, os grandes produtores também, têm essa possibilidade de estar agregando essa tecnologia para a sua produção, para a sua lavoura, para o monitoramento, entre outras. Temos aí também os drones de pulverização, que é o mercado também que está chegando. E a área é importante também para fazer monitoramentos na área de meio ambiente, para fazer laudos, técnicos, visitas a alguns locais que a gente agrega o drone para fazer essa visitação, essa parte técnica com tecnologia agregada aos drones.